A gente se deu tão bem, que tempo sentiu em vez de ele ficou zangado e decidiu Que era melhor ser mais veloz, cê passa rápido pra mim Parece que até jantei com toda a família e sei que seu avô gostar de discutir E sua avó gostar de ouvir você dizer que vai fazer O tempo em gatinha, do jeito que eu sempre quis Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim Espero o dia que vem, pra ver se te vejo e faço o tempo esperar Como esperei, a eternidade se passar Meus segundos sem você, agora eu já nem sei Se hoje foi anteontem, me pedi lembrando o seu olhar O meu futuro é esperar, pelo presente de fazer O tempo em gatinha, do jeito que eu sempre quis De distante é devagar, perto passa bem depressa assim Pra mim, pra mim Se o tempo se abrir, talvez E terá razão de ser, de não querer sentar pra discutir De fazer birra toda vez, que peça o tempo pra me ouvir A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu inveja, ele ficou zangado e decidiu Que era melhor ser mais veloz, cê passa rápido pra mim Eu, que nunca discutiu amor, não vejo como me render Será que o tempo tem tempo pra amar? Ou só me quer tão sol? E então, se tudo passa em branco, eu vou pesar A cor da minha angústia e tu olhar Saber que o tempo vai ter que esperar E o tempo engatear Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim